Como é que tá? Vou mostrar pra minha galera, pra você ter ideia, os homens trabalhando. Então, o Danilei, olha aí, Vitor, ó. Fazer gracinha, aí, Jefim. Dá um like aí, Jefim. Aí, ó, bitorneira pifou, bicho. Aí, a galera tá cortando concreto na alta aí hoje aí, ó. Tá vendo aí, ó, enchendo a escada? No nosso dia, pra você ter noção aí, olha. A gente tá dando a tarde, aí pra você ver. Nessa plena, terça-feira, tive pela manhã o encontro com os pastores e aproveitei, após a chegada, a escada que a gente tava acabando de organizar aí, ó. Vamos lá, aqui, aí, garoto, ó. Olha lá. Esse é o nosso vizinho, gente boa, tá? Tá vendo a escadaria, como é que faz o negócio aí, ó? Olha a zona de baixo aí, ó. Aqui tá aí na mão mesmo, bitorneira pifou, o cara tá enrolando a gente. O negócio é que, filho, o cara leva o nosso urbão ao couro dele, fica aí, você viu? Aqui é assim, daqui o pau cai a folha, tá? Essa galera é os melhores que eu conheci, tá? É isso aí, galera. Esse é o nosso dia a dia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.